É, eu sempre fui uma criança com um coração maravilhoso, cara, então... Eu sempre fui no pessoal do dinossauro, né, fazer carinho na barriga do dinossauro. Fica no barriga do dinossauro. Olha, graças a Deus eu também sempre fui uma criança com um coração, Zaza. Se eu não fosse, eu acho que eu estaria... Né? Oxioso, o que você tem de coração é o que você tem de cabelo, meu querido. Ô, caralho. Não tem nada, então, cara. Ué, você tá falando que eu não tenho coração, então? Que eu sou uma pessoa que tá me orgulhado com a vida? Não, não, é o contrário. Ué. Não entendi, não entendi.